Bomba, 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 bomba no São Paulo galera, bomba no São Paulo galera Eu gostaria muito de agradecer aos novos inscritos que vem se inscrevendo no canal O canal cresce de uma maneira que até eu me sinto espantado Graças a Deus e a vocês Temos um projeto de chegar a mil inscritos em agosto E já passamos de seis mil em julho Olha que benção do tamanho que Deus pode dar pra gente Galera, antes de começar o vídeo eu gostaria de pedir a vocês que não deixassem de dar like O like é muito importante pro YouTube entender que o nosso vídeo é bom Compartilhar se você puder também, é um pedido que eu faço a vocês Se você puder compartilhar nas suas redes sociais Facebook, Instagram, Whatsapp E eu agradeço de coração a vocês Eu queria poder dar um abraço enorme a vocês Posso entrar na casa de vocês Sendo assim, muito obrigado Galera, o jogador equatoriano pode estar chegando no São Paulo aí Mas antes de começar esse vídeo eu queria dizer a vocês o seguinte Eu tô trazendo qualquer burburinho que surge no São Paulo Eu tô trazendo pra vocês, pra vocês ficarem informados O nosso canal é de análise de informação Eu não falo em nenhum vídeo, ó Esse jogador é do São Paulo A não ser que o site anunciar o jogador Aí eu venho e trago, ó Oficialmente é do São Paulo Caso contrário, eu trago sempre notícias que surgem Essa vai ser uma notícia que vocês vão ver hoje durante o dia todo Talvez até amanhã vocês vão estar vendo muito ela Acabou de sair notícia fresquinha Ó, o blog do Tricolor e a página 90 Minutos Acabaram de sair com essa notícia e soltaram Que notícia é? O São Paulo tá atrás de um zagueiro chamado Luiz Canga Tá em análise no São Paulo Raí e companhia estão analisando esse zagueiro Devido ao sucesso que o Arboleda fez no São Paulo Ter agradado muita torcida, agradado aos dirigentes Mas o São Paulo tá atrás desse zagueiro equatoriano Ó, é um cara de Que jogou na LDU de 2014 a 2017 É um jogador de 1,91m e 24 anos Pelo porte físico ele agradou muito aos dirigentes São Paulino Não é um jogador muito caro E pode estar chegando no São Paulo E eu já quero embalar a campanha do lateral Se o menino Cáceres aí não for vir mesmo Como estão dizendo aí Que ele quer ficar na Europa Disse ontem, já rebateu Que nem vai começar as negociações com o São Paulo Mas eu não sei até que ponto isso é verdade ou não Mas dizem que o São Paulo vai trazer um lateral de qualquer jeito Nem que seja um lateral de Série B Que está jogando Série B Mas ele vem ao São Paulo Antes de terminar essa janela aí dia 31 de julho Vamos aguardar Tem alguns dias aí pra ser realmente fovinho Esse lateral aí Essa foi a informação de hoje Gostaria de mandar um abraço a todos Um abraço a todos os analistas do São Paulo aí A todos os grupos de WhatsApp Que eu participo Eu só participo do Tricolocos 13 E do Analistas Eu não participo demais Porque fica muito A gente não consegue participar Nem cuidar dos grupos E fica muito pesado Um abraço a todos Fiquem com Deus E até a próxima Quem fala é Antônio Gomes Pro Papo de São Paulina Tá? Como é Antônio Gomes Paaí Música Paaio